É o Pedro Lacerda, cineasta. Pedro, nós estamos aqui no Museu Nacional, há poucos minutos da nossa transmissão aqui da Rádio Nacional, e nessa edição do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, duas importantes homenagens, né? Exatamente, né? Eu estava até comentando ainda há pouco, que ontem eu completei a minha 13ª vez que eu assisti O Deus e o Diabo na Terra do Sol, nos cursos da netragem que eu fiz, todos os cursos da netragem que eu fiz, eu fiz uma homenagem a uma cena desse filme, do Deus e o Diabo, e claro, quando a gente, do Cláudio Rocha, também falava do Eduardo Coutinho, com o cabo marcado para morrer, isso aí é um filme que faz todo mundo gelar na cadeira, tremer de expectativa, de medo, de terror, de pavor, né? Porque é um filme que emociona demais, emociona demais a pessoa, e perdemos ainda há pouco o Eduardo Coutinho, que se foi tão prematuramente, tão tragicamente, né? Mas as homenagens ficam, e quem ainda não tinha visto, quem não viu ainda o Deus e o Diabo e o cabo marcado para morrer, está aí a grande oportunidade do Festival de Cinema de Brasília, que é um festival dedicado exclusivamente ao cinema brasileiro, que não se rendeu, assim, à globalização, ao cinema estrangeiro, embora com toda a importância que tem um cinema no mundo inteiro, mas é importante que a gente tenha um festival dedicado exclusivamente ao debate, à exibição do cinema brasileiro.